6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, a apreensão de arma na região, uma submetralhadora foi anunciada em um aplicativo de mensagens e o criminoso caiu no golpe. Um policial militar se passou por cliente e marcou um encontro para pagar pelo produto e prender o suspeito. O valor da arma, 6 mil reais. Em Coronel Fabriciano, um homem foi morto a tiros no local de trabalho. O assassino chegou atirando no alvo e outros trabalhadores correram assustados com a brutalidade. A febre oroposte, os casos em Minas saltaram 77% e mais em mais de duas semanas, viu? Uma cidade do Vale do Aço recebe a atenção especial da Secretaria de Estado de Saúde. Quer saber o nome? Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record